A polícia militar encontrou um laboratório de refino e embalo de drogas em Passos. Segundo a polícia militar, o local foi descoberto após investigação do setor de inteligência da polícia. Quase 100 quilos de cocaína foram apreendidos. A polícia militar de Passos montou uma operação e as equipes foram até a casa alvo da denúncia. No local, os policiais se surpreenderam com tanta droga e munição. Foram localizados 878 comprimidos de êxtase, 54 munições intactas de calibre .380, um carregador alongado de pistola calibre .40, uma munição intacta de .44 Winchester, maconha, crack, cocaína, deschavador, isqueiro e seda, galões de loló, balanças de precisão, liquidificadores e até uma quantia em dinheiro. Segundo a polícia, a casa no bairro Penha funcionava como um laboratório de drogas. Vamos lá. Vamos lá.